Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedemos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavoras a escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvir as nossas preces, ouvidas por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, com Vosso e o Espírito de amor. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, vive a sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço, Ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite. Nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro. Nem a desgraça que devasta o meio dia. O castigo infligido aos pecadores. Amém. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio. Amém. 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 Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Amém. Ao povo que caiu, socorre, exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós ouvi suave O anjo te saudando com seu ave Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto